Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Vamos falar de futebol com ele, Anderson Batista, já está com a gente, vai ter um papo bem legal. Vamos falar dessa turbulência lá na Ilha do Retiro. Ontem o esporte perdeu o técnico, foi embora, mas hoje já tem um novo técnico, já tem uma nova diretoria também. Anderson Batista, bom dia novamente. Bom dia para você, Moisés, bom dia para os ouvintes que estão em casa nesta manhã de terça-feira, 25 de setembro de 2018. Vamos começar com o esporte, sem mais delongas, já que o tempo é curto. A gente vai aí trazer alguns detalhes do Leão, que passou por um dia turbulento na segunda-feira, após essa derrota para o Palmeiras no domingo por 1x0. Muitas coisas mudaram no esporte, não sei se para melhor ou para pior, mas mudaram. E para quem acompanhou o noticiário, pôde perceber até ontem mesmo aqui no Giro Esportivo, que comentávamos sobre a demissão do técnico Eduardo Batista. E junto com ele, o seu auxiliar, o Gustavo Bueno, também está de fora do esporte. E logo em seguida, no período da tarde, tivemos aí as notícias em relação aos membros que até então estavam compondo a diretoria de futebol do esporte, o vice-presidente de futebol Guilherme Beltrão, os diretores Leonardo Lopes, Júlio Machado e o Luciano Bivafilho, o Lucianinho, né? Como alguns chamam dentro da Ilha do Retiro. Então o esporte, todo esse pessoal saiu do comando do futebol do clube. Agora pela manhã, já tivemos aí a apresentação do Laércio Guerra, que é o novo velho vice-presidente de futebol do clube. Laércio, que era VP de comunicação, agora passa a cuidar do futebol do clube. E um dos diretores de futebol agora do esporte é o Aloysio Maluf. Aloysio Maluf, que no início do ano foi afastado pelo presidente Arnaldo Barros, com aquele mesmo grupo, né? Augusto Carregas, Rodrigo Barros e Alexandre Faria, que hoje se encontra no Vasco da Gama. E digo mais, isso aconteceu no dia 16 de 2 de 2018, após aquela eliminação... Da Copa do Brasil para o ferroviário. E agora o Maluf volta para a diretoria. Rapaz, que confusão desgraçada. Deixa eu ir com o nosso repórter Alessandro Matias, né? Que, rapaz, que confusão é essa? Que turbulência é essa, Alessandro? O que parece que não passa? Parece que só piora aí na dia do retiro. Bom dia. Pois é, bom dia, meu querido. A gente não está falando lá do centro de treinamento do esporte. Decidimos não ir por um simples motivo, né? A apresentação era para ser apenas dos dois dirigentes. No caso, o Laércio Guerra, que é o VP de comunicação e ex... Perdão, VP de futebol e ex-VP de comunicação. E do Maluf, né? Que recentemente, em fevereiro, aproximadamente, deixou o cargo juntamente com os outros dirigentes por não ter, vamos dizer assim, não ter dado certos resultados no ano passado. Tinha esse livro de rebaixamento, mas não foi o que a nação rubro-negra desejava. Então, nesse sentido, qual era a única dúvida que a gente tinha com relação aos dois dirigentes? Queria fazer uma pergunta apenas para o Laércio Guerra, que seria com relação aos dois jogadores do esporte que estão hoje nessa novela aí, do Felipe Baixo e do Michel Baixo. Então, ele já tinha respondido um dia antes sobre esse assunto, que depende do técnico, depende do campo. Inclusive, repetiu essa resposta na coletiva. Mas, de resto, o presidente Arnaldo Barros, inclusive, está rolando ainda, por mais de uma hora, essa coletiva de apresentação. Ou seja, não foi planejada pelo jeito, porque foi acontecendo, foi acontecendo. Normalmente, se acontece o quê? Primeiro se apresenta, os dois apresentados já cumprem suas metas de respostas com a imprensa, de falar, responder as perguntas, saem do recinto, se for o caso, e fica, que é o que está acontecendo agora lá, com a apresentação dos três, do Aluís Maluf, do presidente Arnaldo Barros e também do Laércio Guerra. Aí, o presidente, no meio da... no meio não, no início da coletiva, já respondeu sobre questões que não eram diretamente ligadas à apresentação. Então, ficou um angú de caroço, está rolando lá ainda, por mais de uma hora, essa coletiva. Então, para situar o torcedor, porque eu parei de assistir agora a coletiva de imprensa, o presidente falou que tem dois meses atrasados, o mês passado e o atual, que venceu agora no início do mês. Falou uma notícia boa, que é a sessão negativa, o esporte quitou com o Estado, com aquela história do patrocínio da Caixa, que está divulgando a Caixa, mas não está recebendo porque não tem essa sessão negativa. Então, está esperando uma divulgação oficial do governo federal para que possa receber essa parte aí com relação à Caixa e também ter as facilidades de tudo que uma sessão negativa possa trazer. Com relação ao Milton Mendes, o então, agora, VP de futebol, o Laércio Guerra falou que não é oficial, que está caminhando para o fechamento, que faltam alguns detalhes, etc, etc. Mas a gente falou em primeira mão ontem que está fechado, sim. Só se ocorrer um fim do mundo, está para curar, vazar, alguma coisa nesse sentido, para que o Milton Mendes não seja apresentado. Inclusive, a ideia de apresentação dele amanhã. A gente falou em primeira mão ontem, durante o programa Resenha Rubro Negra, o meu querido Anderson Batista, com também o Alex Amaral, o Jonathan Cavalcante, que recebiam a informação e a gente, durante o programa, a gente falou que estava fechado. Fechado é aquela história, né? Ambas, as partes aprovaram, então, o que é que acontece agora? Como é um técnico que chega em Recife e vai assinar o contrato, né? Não tem exames médicos, não tem aquela parte física. Graças a Deus, né? Se não, poderia ser até aprovado o meu também. Então, ele deve estar chegando de hoje para amanhã, né? E sendo apresentado, pelo menos nos bastidores, que possa acontecer essa apresentação amanhã. E o quanto antes, porque o esporte precisa de um comandante, né? Um trabalho que vai começar, não digo, do zero. Mas esse lado de começar do zero deve ser do lado da torcida. A torcida tem que continuar apoiando. 18.661 roubos negros compareceram domingo à Ilha do Retiro, apoiaram. Em nenhum momento, eu falei na resenha ontem, em nenhum momento eu ouvi nenhuma vaia, né? Para atrapalhar nenhum trabalho. Então, o torcedor tem que continuar nessa batalha. Por um lado, eu concordo com a Luiz Maluf, quando ele disse ainda agora aqui na coletiva, que a batalha é para a torcida, principalmente. Não concorda em alguns aspectos. Eu não acho que o dirigente tem que ir para a coletiva de imprensa ou para pedir que ajuda. Não, quem pensa tem que ajudar, porque o torcedor, como se fosse o torcedor, fosse na onda de repórter, de jornalista. Bom, gente, o que a gente tem a dizer é o seguinte, a informação tem que brotar dentro do próprio esporte, dentro do gramado com resultados. No momento que ela não brota, no momento que o esporte não paga o salário, no momento que tem problemas de planejamento, ou melhor, não há planejamento. No momento que se contrata muitos jogadores que não estão, estão aquém de jogar uma primeira divisão, e muito menos de jogar dentro do revista e a camisa do esporte. Então, não tem como você, né? Quando aparece um dirigente desse dizendo que tem... Não, é fofo, segura aí, não pode e tal. Eu discordo. Eu não concordo com esse tipo de situação. Então, torcer que o esporte realmente ganhe, que faça os jogos, porque não tem como você dizer que o esporte jogou bem, que ele não jogou. Não tem como dizer que o esporte está pagando salário, quando não está pagando. Não tem como dizer que a Caixa Econômica Federal está pagando o esporte como não está. E por aí vai. Então, são situações que poderiam ser... Como é que eu posso dizer? Evitadas numa coletiva de incrença. Apresento os dois, em minha opinião. Inclusive, foi concordado aí... Foi no mesmo tom aí do Anderson e todo mundo da banca ontem, do resenho Albro Negra. Os dois vão entrar, mas não vão contratar ninguém. Não vão, pelo que eu estou vendo, botar ninguém para fora. Não vai ter nada de nada. Ou seja, cara, não tem ninguém para assumir. Vem tu, Laércio, vem tu, Maluf, ou vem tu depois, fulaninho, ciclante. Eu acho que não vai vir mais ninguém. Porque a situação agora é ministra e grupo. Então, quando ir lá, fazer uma cobrança, conversar com um, conversar com o outro, ser gente boa, ser o dirigente, para apaziguar os momentos e trabalhar o lado psicológico dentro do grupo. E os problemas financeiros, principalmente. E resto, não vejo outra perspectiva, não. Ô, Alessandro, sobre essa questão dele, não vai contratar ninguém, né? Isso a gente já... não vai mesmo, né? Porque também nem pode contratar, mas botar. O prazo já se encerrou. Já foi embora. Agora, o que me chama mais a atenção, de toda essa turbulência aí, Anderson, é essa mau gestão desse presidente do esporte. Porque, se você prestar bem atenção, são quatro treinadores, com Milton Mendes agora. A diretoria, né? Vai para... acho que já é a terceira diretoria, que é executivo VP, enfim. Então, pelo amor de Deus, que confusão desgraçada. Ontem, Alessandro, a gente estava aqui na resenha, né? E quando a gente mudou o foco aqui da resenha para outro clube, e logo em seguida eu trago aqui a informação falando que o Eduardo não era mais técnico. Não era mais treinador do esporte. Do esporte. Rapaz, eu vou te dizer que terça-feira, quando ele convocou a coletiva, eu, sinceramente, eu cheguei a conversar com alguns colegas, e muitos acharam também, só que todo mundo ficou calado. Eu achava que o Eduardo, além, iria entregar o carro. Inclusive, Alessandro, o Matheus Nascimento aqui na Rádio Vicente também pensou isso. Na hora que ele convocou, Matheus, tu mandou logo aqui para a gente, no nosso grupo. O Eduardo Matheus pediu demissão. Convocou a coletiva? Agora, eu soube, lógico, para evitar o vexame, aliás, o terceiro vexame que seria o tricampeonato, porque o primeiro foi o Diego Souza, depois veio o Nelcinho Batista, aí ia ser o terceiro, que ia usar ali a imagem dos patrocinadores, de tudo oficial, para pedir uma suposta demissão, pelo caso que a gente está conversando aqui agora. Mas a gente soube que também a própria assessoria de comunicação foi atrás, falou, professor, o que é que você vai fazer? Calma aí. Aí até foi, pelo que me foi dito, me foi papado, ele disse, não, olha, o que o meu pai fez, seu Nelson, porque o Eduardo chamou o pai de Nelson, seu Nelson traz, ele que assuma. O que eu faço é outra coisa. Não, vou convocar aqui, vou falar com o torcedor direto, com o jornalista, tal, tal. Então, isso é um alívio para todo mundo, né? Mas, enfim. É uma desordem. Em seguida, não deu uma semana, ele saiu, né? Isso é uma desordem, eu vou falar isso, a palavra é uma desordem, está uma bagunça aí, vejo. Porque até o cara que foi, que o presidente tirou, que foi o Maluf, foi aquele na matéria, né? Depois daquela confusão daquele jogo lá, que o esporte acabou perdendo, a classificação da Copa do Brasil, o Aloysio, o Maluf, já não se via mais para o esporte. Resumindo a ópera. Aí o Aloysio agora serve para o esporte e volta para o esporte de novo. Resumindo a ópera, a gente sempre... O Laércio, o Laércio, na reunião do conselho, teve uma confusão desgraçada lá, neste ano. Não sei qual foi o dia, nem o mês, mas teve uma confusão lá com um dos sócios que estavam presentes naquela reunião. E bate-boca mesmo. Foi o bate-boca daqueles, meu amigo, que confusão. Ô Moisés, quem é que quer assumir o esporte nesse momento? É daí que você tem que partir o desafio. Ninguém quer assumir o esporte agora, porque não tem como contratar, não tem como mudar, não tem como fazer nada. Então, nessa hora, é o que eu falei. O presidente Arnaldo Barros olhou para um lado, olhou para o outro, né? Todo mundo... Sabe quando você vai ser perguntado pelo professor no primário, você não estrutura nada na prova? Aí você começa a olhar para o livro, olhar para o lado, começa tudo... Pronto. Aí ficou a Luiz e o Maluf, e fica o Laércio Guerra, que são dois parceiros dele, né? Dois braços, né? Tanto são braços fortes, que o Laércio Guerra chegou a discutir numa reunião do conselho, e seguraram ele lá, seguraram o conselho, o sócio. E, do outro lado, o Maluf, que foi o diretor aí, que saiu, né, da diretoria de futebol recentemente, mas que, em seguida, o presidente Arnaldo Barros colocou ele como assessor do presidente, ou seja, um cara que nem existia. Então, são dois braços direitos dele, que ninguém, fora esses dois, quiseram assumir, quiseram ajudar nessa situação. O próprio Gustavo Dubê também não ia ficar tão exposto, como já ficou, e que saiu, né, entre aspas, se afastou um pouquinho da imagem dele, né, porque o Gustavo nunca se afastou do futebol, né, está sempre por trás, acompanhando tudo. Mas, a verdade, a verdade é essa. Jogaram para cima o buquê e todo mundo correu, ficaram os dois. Exato. Então vai ser tu e tu. E outra coisa, viu, essa questão, ontem até deu uma tweetada sobre essa confusão toda lá do esporte, eu até falei assim no meu Twitter, com toda essa turbulência no esporte, é só esperar o rebaixamento oficial, porque o simbólico já aconteceu. Porque uma equipe que... Eu, sério, eu não acredito que o Mildo Mendes chegue aqui e mude tudo isso que está acontecendo. Porque... Eu torço... Rapaz, é uma confusão, é uma desorganização desgraçada, minha gente, pelo amor de Deus. Eu torço muito que dê certo, a tarefa é difícil, mas como eu já vi muita coisa em futebol, sendo oficial e não oficial nos bastidores, coisas assim que eu não esperava nunca que aconteceram, e mudaram o contexto, eu também não cravo isso que você está dizendo, não. A chance, sim, há. De uma hora para outra, esse homem chegar aí, o Mildo Mendes, e mudar o clima, há. Entendeu? Então, vamos aguardar, continuaremos, entre aspas, ajudando o esporte, convidando o torcedor, fazendo as críticas construtivas. Agora, de antemão, já respondendo, entre aspas, o apelo que usa essa coletiva, o site Eu Pratico Esporte vai continuar, e eu acredito, como qualquer órgão de comunicação, qualquer empresa séria, vai continuar noticiando as notícias boas, as ruins, e fazendo as devidas colocações, sejam elas críticas construtivas, né, para, com o anseio aí de colocar propósitos, que é o nosso caso, ou só que simplesmente noticiar a informação. Houve isso, houve aquilo e ponto, acabou-se. Agora, o torcedor e quem está em casa sabe, como em toda área tem profissionais bons, ruins, medianos e medíocres, na imprensa pernambucana, na brasileira, onde você quer queixar, na justiça, política, no empresariado, existe isso. Então, não seria diferente. Então, o torcedor sabe em quem confiar, em quem acompanhar, em quem seguir a informação, né, enfim. Então, não há como estar omitindo fatos, né, tá? Tem que, enfim, fazer o Brasil Esporte, dar o apoio, porque é um site que cobre o esporte, tem que estar do lado do clube mesmo, mas a gente tem como bandeira, desde o início, ser um site independente, a gente não é de bater nas costas, de fazer esse tipo de coisa, bate nas costas da pessoa quando merece. Mas quando merece, a gente critica, mas não querendo destruir ninguém e fazer nada, até porque é um site de informação e de acompanhar o esporte progressivo. Então, vamos aguardar, torceremos, né, e informaremos tudo, né, que for a respeito do esporte, sejam elas notícias boas ou, infelizmente, notícias ruins. E esperamos que sejam mais notícias boas aqui para o final do ano, né? Duas coisas para complementar o meu comentário, já que minha participação hoje foi até um pouco restrita. Primeiro, a cereja do bolo de toda essa gestão Arnaldo Barros, ou a falta dela, será esse descenso a Série B. E segundo, aquele termo que a gente sempre utiliza aqui, da Federação Pernambucana, do Evandrão 2018, né, que é o Campeonato Pernambucano, passa a ter o nome do mandatário. Isso. É bem o que acontece hoje no esporte. Nesse momento, o esporte deixa de ser Esporte Clube do Recife, para ter uma tonalidade de Arnaldo Clube do Recife. porque ele está fazendo o que quer, coloca o diretor que quer, manda e desmanda, vai ter a volta dos bastos no time, vai ter tudo e mais um pouco, Rafael Marques e quem você quiser. Porque eu, particularmente, não acredito no esporte. Daqui para o fim do ano serão 12 sacrifícios que o torcedor terá em acompanhar essa equipe porque, infelizmente, os jogadores lutam, mas os resultados eles não vêm. Por isso eu acredito que o senhor Milton Mendes, que é um estudioso da bola, complicado pessoalmente, porque ele é complicado em gestão de pessoa, mas ele é um bom treinador, né, toa que ele chegou aqui no Clube Rival e ganhou dois títulos seguidos, né, enfim, foi para o Vasco e também foi um momento legal lá, mas é um cara complicado como pessoa para gerir pessoas. mas eu não acredito que ele vá conseguir pegar esse time que está numa situação complicada tanto dentro de campo como fora de campo e chega lá e fala, não, gente, a partir de hoje vai ser desse jeito, vamos ganhar todos os jogos. Pode acontecer que é futebol e futebol está aí para isso, para mostrar, mas eu não acredito, eu não acredito que é uma complicação desgraçada, você não sabe com quem você vai conversar, se é com o presidente, se é com o diretor que até então chegou e foi embora, se é com o Laércio agora, que não vai adiantar de nada, que o Laércio não vai contratar ninguém. É praticamente o estado de sítio, né, quem manda é o presidente e está em todos os órgãos. Falando da saída do Guilherme Deltrão, do Leonardo Lopes e também do Júlio Machado, eu não falo nem do Frigo Luciano Bivar, porque ele não estava presente nos últimos momentos aqui, então, literalmente se afastaram pelos três. Guilherme se afastou por um simples motivo, porque queriam o Milton Mendes e ele não queria. Então, ele sentiu por necessidade sair para não ser incoerente com o seu próprio discurso. Com relação aos dois diretores, o Leonardo Lopes e o Júlio Machado, eles não saíram porque Guilherme Deltrão saiu, né, tem muita gente dizendo, não, eles saíram porque o Guilherme saiu e porque Milton... Não, tem nada a ver com o Milton Mendes, saíram por outros motivos internos, né, que não estavam encaixando ali dentro, mas que não vem de agora, vem de antes. Então, essa premissa aí não é verdadeira de dizer que eles saíram porque Guilherme saiu ou por causa de Milton Mendes. Saíram por outros motivos que não foram esses aí, que não vem ao caso aqui agora, porque é tanta coisa, tanta resenha que não cabe nem aqui no momento aqui, não vamos ter tempo para debater, né. Beleza, Alessandro, nos encontramos amanhã, o Milton Mendes se apresenta quando? Chega hoje à tarde, né? Deve estar se apresentando, pelo menos é isso, planejamento amanhã. Amanhã, né. Eu só não sei se vai ser pela manhã ou se vai ser à tarde. Torço que seja no turno da tarde, né, como sempre fazem, mas, por exemplo, hoje o esporte treinou de manhã. Beleza, nos encontramos amanhã, espero que amanhã o assunto seja mais futebol do que extra futebol, porque o assunto está sendo mais diretoria, mais uma vez a diretoria tendo mais destaque num programa, que a gente tem que falar mais do time, do que pode melhorar, do que tem melhorado, defesa, ataque, meio campo, laterais, mas a diretoria do esporte consegue pegar, né, e ser o destaque da notícia e quando, e notícia ruim, porque quando se muda toda uma diretoria, não é notícia boa dentro de um clube. E eu destaco, para finalizar, aquilo que eu disse ontem na transmissão, apenas duas equipes, elas têm os holofotes voltados para a diretoria, nesse momento que estão nessa parte de baixo da classificação. Paraná Clube, que demitiu a metade da comissão técnica por falta de salários, e o esporte clube do Recife. Então, é bem complicado essa situação. Complicado. Boa, Alessandro, sei que você vai estar cobrindo aí também no canal do YouTube, no Twitter, por sinal, é muita informação quem é torcedor do esporte, né, e quem não é também, está acompanhando tudo aí com você, deixando o pessoal bem informado. Nos encontramos amanhã, beleza? Beleza, meu querido. A gente está vendo aqui se consegue material para colocar, para quem tem interesse, né, no caso lá no YouTube, canal do Pratico Esporte, o que você está falando aí, da coletiva de imprensa completo, né, mas vamos atrás, a gente está nessa luta aí, para ver se posta, daqui a pouco entra lá também, essa resenha nova, que a gente está finalizando aqui, pela Rádio Vicência FM. Então, é isso. Forte abraço para vocês no estúdio, para quem está em casa, beijo para quem é de beijo, e abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça, da bandeira do Esporte Clube do Recife, aqui na Rádio Vicência FM. M.